Mas você tá preparando o musical não, Fernandinha? Como que tá? Eu tenho um... Na verdade, eu gravei um mini-doc, vamos dizer assim, falando sobre os elementos da cultura hip-hop. Teve um podcast que teve um rapaz aí que falou uma grande besteira, falou que o break, o pessoal do grafite acabou... Que já morreu, não tem... E aquilo doeu em mim porque, cara, o hip-hop, ele transforma. Mas foi alguém de rap que falou isso? É, alguém do rap. Essa nova geração aí, né? E aquilo me doeu, me doeu porque, cara, conheço um monte de grafiteiro, muito de b-boy, DJ aí, cara. E eu acho isso muito perigoso porque você acaba desrespeitando a história, né? Das pessoas que construíram isso, né? E o hip-hop é isso, cara, né? São quatro elementos. Então, eu comecei a gravar esse mini-doc, porque eu coloco nos meus shows aí o pessoal do... Só não coloco grafite, né? Porque geralmente você tá trocando na casa que não dá pra ficar fazendo grafite. Mas tem o b-boy, b-boy e b-girl, que é a minha crew, que é o pessoal do Caíra's Crew, que tá sempre comigo em todo show que eu posso estar levando ele. Tem os DJs, né? Óbvio. Então, eu tô soltando esses... Toda sexta-feira, soltando. São cinco episódios aí de... Curto, curtíssimo, né? Coisa de 15 minutos. E eu acabei de também soltar algumas músicas. Fiz com a Amanda Maria, que é uma baita cantora. O cara canta muito, muito gosta de música que tem conteúdo, né? Então, eu seleciono bem as pessoas com quem eu quero trabalhar. Você falou, não, precisa ter conteúdo. Além de talentosa, ela tem muito conteúdo. Chamei a Drica também pra fazer um som comigo. Que chama um beat e um flow, que ficou sensacional. Tem uma outra que vai ser... Ó, a primeira vez que eu tô falando isso, hein? É uma música que vai sair agora, acho que lá pro Dia dos Namorados, que é um som com sabotagem. Pô, demais. Com a capela de sabotagem. Demais. E tem um som com nan, nan music também, que é uma coisa mais... Que eu gosto muito de som country, né? E é uma coisa mais country, assim. É, lembra? Você gosta? Eu amo som country. Tipo o quê? Ah, essa aí você já me pegou. Não sei falar por nome, né? Não, você gosta de country no geral, assim. Eu gosto. Pô, do caralho. Não imaginava. Eu gosto. Não, não imaginava, assim. Numa entrevista, uma vez, eu fui fazer uma entrevista aqui no meu carro, assim. E a menina falou assim, nossa, vamos ver todos os rap aqui. Falei, o que menos você vai ver aqui é rap. Aqui tem mais rock and roll, classic rock. Eu gosto de blues pra caramba, né? Ela ficou abismada até. Falei, mas você é do rap? Falei, não. Tá, eu sou do rap, mas eu sou muito seletivo, né? Aquilo que eu gosto de ouvir. Rap pra mim, eu gosto aqui de Racionais, né? Na época, Demi, 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 Screamin. Próprio Sabota mesmo, né? Enfim, eram poucos, assim, que eu tinha no meu carro na época. Záfrica Brasil, que era o meu primeiro grupo de rap. Tem um cara também que ele ficou muito tempo preso, eu não vou lembrar o nome dele. Que ele também faz um lance, você vê, Blues Country, assim, também, que eu acho fenomenal. O timbre de voz e a maneira como ele conduz aquilo. Falei, mano, eu quero... Então, o meu som com Nã, depois vocês ouçam aí, Nã Music, vem nessa linha. Falei, nossa, eu quero vir nessa parada, né? E sertanejo, tu curte? Eu gosto de sertanejo, mas o sertanejo, raiz. Que é qual? Desculpa a ignorância que era. Milionário José Rico. Milionário José Rico, Dudu Quedalvã. Vai, Leandro Leonardo. Mas eu gosto desses mais antigos, né? Que é moda viola, lance de viola. Acho fenomenal, acho lindo. Porque eu cresci ouvindo isso, né? É o que a gente chama hoje, na época de música brega. Hoje eu ouço essas músicas e falo, Nossa, rapaz, essas músicas têm muito mais conteúdo do que as músicas que tocam hoje. Porque hoje as pessoas fazem por like, por visualização, por dinheiro. E não tem mais a emoção na música, né? Infelizmente, as que têm não fazem tanto sucesso, né? Essa galera nova. Daqui a pouco eles vão querer me cancelar porque eu falo isso. Não, não é nada. É besteira isso, né? E essa galera nova, assim, você gosta de pop, assim, música pop? Não ouço nada disso. Não? Não, não consigo ouvir. É, quem é que tem? Eu não sei. Também. Trap. Trap, isso. Eu sou muito ignorante pra amor. Eu gosto de música. É, trap sempre me manda alguma coisa pra me ouvir, mas é algo que eu ainda não me acostumei. Fernandinho, você faria com alguém? Faria. Não tem problema nenhum com isso. Mas é algo que eu não me acostumei, porque eu sou muito... Eu tô muito atento no que tá sendo dito nas letras. Então, hoje, essa nova geração se preocupa com dinheiro, expor a mulher quase nua nas paradas, ostentação, que já vem meio que o lance do funk também. Então, são três coisas aí que eu não gosto, não curto. Não se identifica? Não, identifico. Não tem problema.